Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem Já que tu tá molhadinha, nós vai te fuder também O alê e o N.V. te esperam daquele jeitão Malotado, bem trajado, cheiroso, imaginação Embrasar ela de lance, bota pra descer o copão Vuki, vuki, na tua tcheca, só vi 70 balão Esse é o papo dos cria, na base só putaria No pistão da Coronel, tu se acaba com a coronel Vê a gloca chata, pisca, ela se amarra no perigo Vem do braga, dá passagem, mas só quer dar botão Patrícia de unicata, conhecida pelo bonde Pão de morela é burguesa, aqui com nós é puteão Com vontade puteão, senta para o N.V. Se fizer gozar gostoso, já garante o TBT Avisa pra tua amiga, que não vai ser diferente Se quiser um TBT, tem que deixar lá em contato O TGL é faixa preta, ele gosta de chupar peitinho Mano, joga dentro é faixa preta, ele gosta de chupar peitinho Vai comer sua buceta, com a bloca arzada no conto ladinho Vai comer sua buceta, com a bloca arzada no conto ladinho Vai comer sua buceta, com a bloca arzada no conto ladinho Chama tua amiguinha, sabe que nós é o trem Já que tu tá molhadinha, nós vai te fuder também O Ale e o N.V., te esperam daquele jeitão Malotado, bem trajado, cheiroso e maquinadão Em Brasal é lá de lance, bota pra descer o copão Vuki, vuki na tacheca, só vi 70 balão Esse é o papo dos cria, na base só putaria No pistão da Coronel, tu se acaba com a sua banhão Vê a gloca chata, pisca, ela se amarra no bê Vem do braga da passagem, mas só quer dar bons anjos Patricinha de um nifrato, conhecida pelo bonde A gente mora em burguesa, aqui com nós é puteão Com vontade puteão, senta para o NB Se fizer gozar gostoso, já garante o TBT Avisa pra tua amiga, que não vai ser diferente Se quiser um TBT, tem que deixar lá de contato O TGL é faixa preta, ele gosta de chupar o peito Mas no jogadelo é faixa preta, ele gosta de chupar o peito Vai pro mim, sua biceta, cada bloca é rajada no conto ladinho Vai pro mim, sua biceta, cada bloca é rajada no conto ladinho Vai pro mim, sua biceta, vai pro mim, sua biceta Vai pro mim, sua biceta, vai pro mim, sua biceta Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL